ó que vida louca, vida louca, ó que vida louca, tudo que o mundo tem Quero ver, quero ver, quero ver! Aí, esse é o MK de rima você não adora Olha só como é que eu vim arrancar seus pais, ninguém te adora essa diferença você não vai ka ele uma Na corrida do rap eu to 1km por hora aprende e vê se como faz Olha só como nesse verso você não é sagaz Eu tô correndo por isso que cê não é bom Eu me tornei um velas cor e uso só pra te deixar sem gol Abre o dia pra cima, anima, otário, paco, pato e papoto Mato, te jogo no mato, aqui você é pato E nessa correnteza cê vai ser dilatado Liga a minha adota, mano, sai Se você não sabe, pai, que não adota, meu mano, rap, vira os pais Pô, pega a sua visão Você chegou e falou que vai me deixar sem gol Mano, se ligar que eu vou te falar Na moral, na hora que eu vou te gastar Pra me deixar sem gol na trajetória Passo morrendo no final do filme, tô um dry Mas eu deixo a minha história Segue a falar de velozes e furiosos, por isso eu tô com os meus, a diferença é que no Maicon eu sou sagrado, faço a missão, olho de Deus, a diferença cê não pega, cê não aguenta, na sua cabeça é sua ferramenta, olho de Deus, meu irmão, então vê se é no ato, você é a boca que só passa foca, pega essa visão, você é fraca, vamos ver se manda um ataque bom, essa aqui é a diferença, é aqui no dialeto, eu sou a boca que faz essa foca, você é MC, nunca certo, já era, você tá morrendo, eu aqui nessa base, você nunca faz a frase, você não passa de base. É foca, meu mano, é chafariz, a foca igual a foca vai, a bola em cima do nariz, fica na disciplina, tá ligado, e eu com o Mike, mano, vem nessa rima. É isso, o primeiro round bateu no jantão, cês ouviram aí, mas MC gritou pra uma luta pro outro certo, família, vamos lá, de esquerda, tem o MK, para o Sapa, quem achou que foi o MK, família! Só aí, só de merecer, não ganha, vamos lá, do direto, eu tenho o Lintred, para o Sapa, quem achou que foi o Lintred, família! Lintred 1x0, salta de Gertuzé! Lintred 1x0, mano, uma coisa é comum, tu tá 1x0, mas aí, perro nenhum, mano, o MK segue suave, na nave que tá ligado, que é o Lint, mano, tu não é câmbio em casa, tá com o cara que dá raiz, mas já o Fri, não é bom! Na batalha, cê baba ouve, eu te mato de novo, quer falar de foca, rima, cê não bota, cê tá mais com a bota, a diferença é que você é um escroto, e cinco, pra falar de mal, sou a água-viva dentro do marroto, já era, cê tá morrendo, cê nunca vai pegar, olha só como na base, eu vou te matar, essa diferença é rima louca, pode falar de seu site, rima, bota é na batalha, cê é marcar louca! Cê é água-viva, tranquilão, cê é água-viva, eu, cê chegue, sou tubarão, na moral, passar veneno, eu sou tubarão, mas pra tu ficar pequeno, pra tu ficar pequeno, por isso que cê não é liga, eu sou de honga, domina a terra, me chame de olho de tigre, bato, 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 bócia, bato! Essa aí é decorada, essa rima eu jogo ela na privada, parar de ser escroto, essa rima é manjada, então mandaram pra garoto! Ah, sinceramente, isso tá chato, cê quer falar que o meu freestyle é decorado? Quer falar de privada, é olho de tigre, eu tô te matando, melhor cê sair do armário, se não desce pelo cano! Essa é decorada, seu otário, só faltou aí, repetido em maio, aí ia ficar maneiro, essa é decorada, meu mano, pra mim tu não arruma nada! A diferença é que cê é meu sujeito homem, cê quer falar de Mário, cê é Luíde, você sempre foi meu clone, essa que é a diferença, eu tô na pista, vim ser protagonista, você não é anti, cê é antagonista! 2... 2... 3... 1... 3... 5... 5... Cê quer ver aí no... 2... 3... 2... 3... 3... 4... 3... 4... 3... Fica a família!